Olá amigos. Estamos de volta para mais um vídeo. Desta vez trazendo uma triste notícia envolvendo o prefeito de São Paulo Bruno Covas. Mas antes, apenas nos ajude clicando no like. E se for sua primeira vez no canal e gostar do vídeo. Se inscreva e ative as notificações para receber em primeira mão mais vídeos como esse. E vamos à notícia. De acordo com o site de informações TV Foco, foi divulgada nesta sexta-feira que Bruno Covas apresentou novos pontos de câncer nos ossos e no fígado, segundo informaram os médicos. Além disso, o câncer, que inicialmente transitava entre esôfago e estômago, sofreu metástase para o fígado e gânglios linfáticos. O prefeito de São Paulo havia sido internado na quinta-feira, para realizar exames de controle, os quais foram responsáveis pela descoberta de novos focos do câncer. Bruno Covas, imaginava estar completamente curado do câncer que o acometeu nos últimos anos, ou que pelo menos seu estado tivesse melhorado.